Olá pessoal, tudo bem? Hoje o programa Descobridor de Mistérios está em Mongaguá, litoral sul, uma cidadezinha de litoral, vou mostrar alguma saída de vídeo para vocês verem, ok? Um lugar muito bonito, é um lugar próximo à Praia Grande, aqui é a Mongaguá, está vendo? Olha para vocês verem, um lugar gostoso, é um monumento de São Pedro Pescador, não dá uma volta não, vai? Só para filmar, é, praça Duda Sombra, é, vou ver, Nossa, por exemplo, é um choro para a gente aí, a cidade de São Pedro Pescador, Mongaguá, um lugar simples, mas bonito. Pra vocês verem, gente, uma brisa gostosa, Olha só. Amém. Amém. Um lugar bonito. Pessoal aqui é um lugar com as pedras. Mongaguá. Litoral Sul. Música. 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 Está vindo Peruíbe, que é Mongaguá. Não vai não. Para, não sai. Hoje é domingo, está um dia ensolarado, Eu estava lá, fazendo assim para você. Eu não vi, eu peguei a praia. É. Deixa só. É. 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 Praia de Mongaguá Mesmo assim, bem Na baixa temporada E ainda tem gente, né? Bom dia, tudo bom? Boa tarde, olha que vai Isso aí, pessoal Estamos Terminando a nossa gravação Ok? Mongaguá Agora estamos sentidos Para Peruíbe Ok? Estamos indo Para Peruíbe Bom dia a todos Bom domingo